E a gente tá de volta, pessoal, aqui dos quatro campos do Apolo 11 aqui no lote 15. E é uma verdadeira multidão que já tá concentrada aqui no local. O presidente Bolsonaro ainda não chegou, o governador Cláudio Castro não chegou ainda. Mas a multidão já tá aqui concentrada aqui atrás de mim aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil. Ele, no mito eu boto fé, é ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ele está em nossas mãos, temos a chance de novo, de cuidar do nosso povo. E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil. Olá, meus amigos, eu tô voltando aqui ao vivo. E agora a pouco eu deixei uma mensagem, mas eu não tava aqui. Ou seja, eu não consegui olhar nos meus olhos, pra me poder estar dando a resposta aqui pro seu Quinho Silva, que deixou um comentário aí agora há pouco. E eu mandei um recado pro seu Quinho o seguinte. Ele não deve conhecer a minha história. Ele não deve conhecer o meu caminho político, o meu trabalho na militância política desde 1984. O seu Quinho Silva, ele não deve saber que eu estive na campanha das diretas defendendo o voto direto pra ele poder votar hoje no candidato dele. Então, eu convido o seu Quinho Silva a procurar o nome Rogério Gomes, youtuber, lá no YouTube, pra ele poder ver quem é Rogério Gomes e o histórico do Rogério Gomes, da defesa de todo o trabalho que o Rogério Gomes vem desenvolvendo na Baixada Fluminense. Tá ok, seu Quinho Silva? Eu sou do movimento social, sim, defendi vários partidos políticos, vários candidatos, sim, tá ok? Mas eu quero deixar bem claro aqui, tá ok? Isso aqui é democracia, tá bom, seu Quinho Silva? Eu posso defender um candidato, sim, desde que eu acredite nesse candidato. Então, podem colocar o número que for aí. Eu acho que é desnecessário. Não tenho que pedir ninguém pra deixar de falar ou deixar de falar porque a internet é livre, tá ok? Mas você pode ter certeza do seguinte, o trabalho que eu sempre fiz na Baixada Fluminense, o trabalho que eu sempre fiz de internet, de divulgação, era em cima do trabalho social que eu fiz no acompanhamento do PAC, no acompanhamento de obras públicas do PAC, inclusive tenho várias reportagens no Jornal Globo, na Rede Bandeirante, na Globo News, defendendo um trabalho sério na nossa região, independente do candidato. Tá ok? Então não tô aqui pra fazer auê. Eu peço que aquela pessoa que pensar em me criticar ou fazer alguma coisa, eu espero que você tenha um histórico político. Porque se você não tiver um histórico político de trabalho, de defesa, se você nunca tiver participado de uma audiência pública com deputados, ministros, se você nunca esteve no governo do estado discutindo política, Então não deixe a sua declaração aí, senão você vai arrumar problema, tá ok? Então procura saber primeiro quem é Rogério Gomes, ex-coordenador da Comissão Executiva de Controle Social do PAC. Depois que você vê o meu histórico, você pode me criticar à vontade. Se você não tiver histórico, meu amigo, vai construir ele primeiro, pra depois você poder estar voltando a falar. Tá ok? Mas voltando aqui, eu quero mais uma vez, nós temos agora muita gente online, mas eu peço a cada um de vocês agora, tá ok? Compartilha com os seus amigos agora. Compartilha com o amigo jornalista, compartilha com o amigo influenciador digital, mesmo você que tenha uma rede digital pequena, você que tenha uma rede de contato, uma rede social pequena, compartilha agora na sua linha do tempo e deixe a sua mensagem aí. Aqui não é a UE, tá ok? Aqui é uma participação séria, de um trabalho sério que a gente acredita, não só pra Belfort Rocha, estado do Rio de Janeiro, mas pra todo o Brasil. Tá legal? Vai acompanhando daí. Daqui a pouquinho, o presidente Bolsonaro vai estar chegando, governador Cláudio Castro, deputado Márcio Canella, o ex-prefeito, o ex-prefeito de Caxiou, Washington Reis, doutor João de São João de Miriti, entre várias outras lideranças vão estar chegando. Também está acontecendo uma concentração lá em São João de Miriti, porque quando a caminhada sair daqui, a carreata, ela vai seguir direção São João de Miriti, e de São João de Miriti depois ela segue para Campo Grande, tá? Então vai acompanhando daí a chegada. Uma multidão de gente está concentrando aqui no local. Vai com o nome. Alô, Brasil! É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ele, no mito eu boto fé É Ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar Eu voltei aqui Estou com dificuldade para segurar aqui o estabilizador Que eu estou com bateria na mão Ok? E tem gente perguntando aqui o horário, né? É, a concentração aqui começou Eu estou aqui desde 7 horas da manhã, né? Mas a concentração Ela estava marcada para começar Às 9 horas da manhã E a previsão da saída Da carreata daqui Do lote 15 Seria 11h30 Deixa eu ver que horas estão Que eu nem sei aqui É, vai dar 11h Está dentro do horário Alô, Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele, nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ele, no mito eu boto fé É Ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele, está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E gritar Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Opa, estou voltando aqui de novo Ao vivo Virei a câmera Uma outra declaração Tudo bom, Alex? Tudo bem, filho? Tudo bom? Graças a Deus Tudo bom Estamos juntos aí sempre Aí, ó Alex Márcio Para quem não sabe, tá? Mas se for lá na minha rede social Do Rogério Gomes Vai ver que está lá em cima Lá dizendo Também sou paraquedista do exército Quem é paraquedista Sabe disso Que é paraquedista Não foi paraquedista Porque o paraquedista militar Ele tem uma formação militar Chegou alguém aí Vamos acompanhar aqui Chegou uma comitiva aí Vamos acompanhar Como eu estava falando Como eu estava falando O paraquedista militar Ele é um curso de formação Então o paraquedista Ele não foi paraquedista Ele é paraquedista da reserva Então eu também sou um paraquedista da reserva Com o número Se quiser conferir Lá no Chegando aqui Uma comitiva aqui Vamos acompanhar daqui Acaba de chegar Uma comitiva aqui Policiais federais Preparando ali Ok E o pessoal está aqui Ó Ó Ó Ó Ó Vamos aguardar quem vai sair do carro aí Daqui a pouquinho O presidente Bolsonaro O presidente Bolsonaro está chegando aqui Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação 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 O deputado Márcio Canella acaba de chegar aqui no local. Deputado Márcio Canella, tá? Acaba de chegar aqui no local. Deputado Márcio Canella, tá? Deputado Márcio Canella. Em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E também a gente pode romper, tá? Os limites do Rio de Janeiro. E também chegar lá no Nordeste. Quem tem parente no Nordeste. Quem tem parente na Bahia. Quem tem parente no Ceará. Compartilha. Manda o link pra eles verem o Rio de Janeiro. Deixando a sua participação. Vamos compartilhar pessoal, vocês que tem parentes do Nordeste na Bahia, lá em Recife, lá em Alagoas, quem tem parente lá na região do Rio São Francisco, do Amazonas, quem tem parente no Mato Grosso, quem tem parente em Brasília, vamos compartilhar com as suas redes. Faz chegar a mensagem do Rio de Janeiro lá no Nordeste agora, compartilha com as suas redes agora. Vamos ampliar pessoal, vamos ampliar. Brasil Ele, no mito eu boto fé, é ele quem defende a nação, e tem nossa bandeira no seu coração. Ele, está em nossas mãos, temos a chance de novo, de cuidar do nosso povo. E grita Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil. É o capitão do povo. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. E essa daqui é a candidata derrotada senadora, deputada, já assumiu várias páginas do governo. Clarissa Garotinho, que está aqui com a gente aqui agora. E vamos ver se a gente consegue pegar uma mensagem aqui da Clarissa para o povo, aqui não só de Belfo Rocha, mas de toda a Baixada Fluminense. Vamos aguardar aqui, está tietando agora o pessoal ali, tirando fotos. É ele quem defende a nação, tem nossa bandeira no seu coração. Ele está em nossas mãos, temos a chance de novo, de cuidar do nosso povo. E grita Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não é de amor. Vamos aguardar aqui para a gente poder estar ouvindo aqui a senadora Clarissa Garotinho. Pessoal da imprensa, tudo que é aguardando aqui. É muita gente para tirar foto. Como falei, o deputado estadual Márcio Canela já está aqui. Doutor João, de São João de Miriti, o Marcelo Dino, de Duque de Caxias. Já tem várias autoridades aqui, vereadores, deputados chegando e aguardando. O governador Cláudio Castro, presidente Bolsonaro, que deve estar chegando daqui a pouquinho. Flávio Bolsonaro acaba de deixar o carro, acaba de sair do carro agora. Flávio Bolsonaro, nosso senador Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. O senador Flávio Bolsonaro e Clarissa Garotinho está aqui. Flávio Bolsonaro, nosso senador Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. Flávio Bolsonaro está ali, já vai falar com o público. A CIDADE NO BRASIL Viva! 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 E acaba de chegar aqui agora no local o coboio provavelmente do presidente Bolsonaro, do governador Claudio Castro. Tá grande aqui a expectativa agora. A CORES chegou, a Polícia Federal, os batedores. E o presidente Bolsonaro já está presente Lá na bandeira, o presidente Bolsonaro já está no local aqui no lote que isso O presidente Bolsonaro já está aqui no local E é essa multidão que vocês estão vendo que está acompanhando A vinda do presidente Bolsonaro E a carreata, a motossiata daqui a pouquinho está saindo daqui do local E é essa multidão que vocês estão vendo aí agora Repetindo, o presidente Bolsonaro já se encontra aqui no local O local da carreata está aqui no lote 15 E já está ali no alambrado falando com a população Muita gente aqui no local acompanhando O deputado estadual Márcio Canella está aqui Doutor João de São João de Miriti Várias autoridades já estão acompanhando Flávio Bolsonaro, senador também, filho do presidente do capitão Bolsonaro Já está aqui no local também E estão ali acompanhando O presidente Bolsonaro Que está fazendo uma volta aqui no alambrado Para falar com a população Que é essa que se está vendo agora Olha 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 Vamos compartilhar pessoal Vamos compartilhar aí o link Da transmissão com seus parentes no Nordeste Vamos multiplicar essa rede aí Essa rede Para poder chegar a mais pessoas Principalmente o pessoal lá no Nordeste Tá ok Sebastião Selma Raquel Edla Helena Wallace Sebastião Quem mais tem? Raquel Almeida Rafael Ferreira E te ouvindo César Desde de junho De novo E é muita gente online E daqui a pouco Bolsonaro está chegando aqui Vamos ver se a gente consegue falar com ele O presidente Bolsonaro está vindo a minha Aqui o preto O chão Vamos acompanhar aí Vamos acompanhar Chegou 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 O presidente do Brasil Chegou 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 Vamos lá. 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 Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. 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 Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Tô voltando com vocês, tem cobertura agora, porque eu solto 50 graus na cabeça, eu vim correndo até aqui próximo ao Rona, né, a comitiva já saiu daqui, já passou daqui, seguindo a Joaquim da Costa Lima direção São João de Miriti, aonde vai acontecer daqui a pouquinho também uma concentração lá na Praça da Matriz, em frente à Prefeitura de São João de Miriti, que fica em Milão dos Teles, né, o presidente Bolsonaro tá com toda a comitiva lá, com o senador Flávio Bolsonaro, tá com o deputado Márcio Canella, tá com o Austin Reis, tá com várias lideranças da Baixada Fluminense, e daqui a pouquinho eles devem estar chegando lá em São João de Miriti, aonde vão fazer uma concentração, deixa eu respirar. Pessoal pensa que é fácil o nosso trabalho, e depois eles vão estar de São João de Miriti seguindo para Campo Grande, aonde também acontece essa concentração. E a gente tá aqui, vamos encerrar a live que já tá muito comprida, vamos tentar postar ela aqui na medida do possível, ainda tem gente vindo do lote 15 ainda. A carreta não tá devagar, tá veloz, porque eles têm os batedores da PRF, dos bombeiros, então com o batedor fica mais fácil dele prosseguir. Eu agradeço a cada um de vocês que tá online, que fica com a gente até agora, a cada um de vocês que deixou a sua contribuição, seu comentário, que compreendeu o nosso posicionamento. E eu quero, como morador de Belfo Rocho, como liderança comunitária, como pai de família, como paraquedista do exército da reserva, como empresário, como liderança, como um homem, uma pessoa que tem uma vida indônea, né, uma vida indônea, eu quero pedir o seu voto para Jair Bolsonaro presidente no próximo domingo, dia 30. Se você não sabe o que fazer ainda, só posso te dar uma direção, ore a Deus com fé, né, peça uma direção a Ele, que com certeza Deus vai se posicionar, porque o Deus nunca foi te ficar em silêncio, calado, quando o seu povo precisou. Então peça a direção de Deus e vote com responsabilidade no próximo domingo e saiba que a fatura vai chegar, tá ok? E cada um de nós vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde pela sua responsabilidade, pelo seu papel aqui na Terra. Faça o que você tem que fazer. Um forte abraço e a gente pede, compartilha, curte, comenta. Não esquece depois de entrar no blog do Lote 15 e ler a matéria. Pode entrar lá no nosso canal também no YouTube, Rogério Gomes YouTube, blog do Lote 15, canal 1, canal 2, que a gente vai estar divulgando tudo lá também. Forte abraço e obrigado, galera. 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 Forte abraço e obrigado, shortcuttem. Forte abraço e obrigado, galera. Forte abraço e baixa. É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ele, no mito eu boto fé É ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele, está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o capitão do nosso Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ele, no mito eu boto fé É ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação É o capitão do nosso Brasil É o capitão do povo Alô Brasil É o capitão do povo É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Temos a chance de novo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação É o capitão do nosso Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo É o capitão do povo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a ele nunca existiu É a salvação É o capitão do nosso Brasil É o capitão do povo É o capitão do povo É o capitão do povo